Você já entendeu o golpe do ministro Luiz Roberto Barroso do STF contra o Poder Legislativo para salvar Dilma Rousseff? Se não, presta atenção agora. Eu vou mostrar um vídeo que muitos já viram, mas eu vou comentar e acrescentar informações e até trechos de outros vídeos também. É o momento em que o Barroso recorre ao regimento interno da Câmara dos Deputados para tentar comprovar a sua tese de que o texto não prevê a eleição por votação secreta para a Comissão Especial do Impeachment, aquela que foi eleita por votação secreta na Câmara, mas o STF anulou aquela sessão. Então, presta atenção aí. Alguém poderia imaginar que o regimento interno da Câmara pudesse prever alguma hipótese de votação secreta legítima. Mas eu vou ao regimento interno da Câmara dos Deputados e quando vejo os dispositivos que tratam da formação de comissões permanentes ou temporárias, nenhum deles menciona a possibilidade de votação secreta. É mentira. Tanto que ele vai ler agora os casos para os quais está previsto o escrutínio secreto, como é chamada a votação secreta, com um detalhe. Ele vai interromper a leitura exatamente no momento imediatamente anterior a aparecer a expressão e as demais eleições. Que é para mostrar que para todas as eleições na Câmara está previsto o escrutínio secreto. Ele vai suprimir esse trecho. Presta atenção. A votação por escrutínio secreto facear pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final nos seguintes casos. 3. Para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora. Do presidente e vice-presidente de comissões permanentes e temporárias. Dos membros da Câmara que irão compor a comissão representativa do Congresso Nacional. E dos dois cidadãos que irão integrar o Conselho da República. Eu não vislumbro esta exceção como sendo uma exceção de voto secreto. Que coisa. A própria entonação do Barroso mostra que ele estava consciente de que a frase continuava, mas como aquele trecho desmontaria a sua tese, ele preferiu interromper e omitir. Quer dizer, e ainda aproveitou para atacar o Eduardo Cunha, que goste-se ou não dele, simplesmente cumpriu o que estava escrito. Porque se tem escrito essa, essa, essa e as demais eleições, é a mesma coisa que ter um parágrafo dizendo todas as eleições realizadas nessa casa. Senão você está invalidando a língua portuguesa. E considero, portanto, que o voto secreto foi instituído por uma deliberação unipessoal e discricionária do presidente da Câmara no meio do jogo. Quer dizer, o Barroso repete a propaganda do PT contra o Eduardo Cunha acusando daquilo que ele próprio, o Barroso, fez. Porque uma decisão discricionária significa arbitrária. E é exatamente aquilo que o Barroso está fazendo. O Cunha cumpriu o regimento e ele está atropelando, não só o regimento, mas também o artigo 58 da Constituição, que ele próprio, o Barroso, em outro momento da sessão, referindo-se a outro item, quando interessava a ele aplicar o regimento, repetiu. Presta atenção. As comissões permanentes e temporárias serão compostas na forma do regimento interno. É o que dispõe, clara e textualmente, o artigo 58. Quer dizer, o próprio Barroso presume que a Comissão Especial do Impeachment é uma das comissões permanentes ou temporárias da Câmara que tem de ser constituídas na forma como manda o regimento, o mesmo regimento que ele atropelou. E aí é preciso saber o que está valendo. Se é a delegação constitucional explícita feita pela Constituição ao regimento, ou se é a lei votada 38 anos antes na Constituição. Pois é, ele mesmo defende e decide pela delegação constitucional explícita feita pela Constituição ao regimento. Acontece que o trecho do regimento que não interessava a ele, ele rabiscou, ele omitiu. E um outro dado que me parece confuso, a partir da exposição do ministro Barroso, é se, de fato, tem que ser indicação de partido, por que eleição? E por que eleição aberta ou secreta? Quer dizer, aqui me parece que há uma esquizofrenia. Quer dizer, se se trata de indicação do partido, que se faça indicação, mas aí está prejudicada a questão sobre a eleição. Pouco importa. Isso aí ficou sem explicação. Barroso disse ali na hora para o Gilmar Mendes que ia esclarecer, só embromou, só se atrapalhou e não tirou dúvida alguma. Quer dizer, ele anulou a chapa alternativa, composta por membros da oposição para a Comissão Especial do Impeachment, e pediu uma votação aberta. Então, a votação aberta é referente a quê? Aos integrantes indicados pelos líderes de bancada do partido, como o que é o Barroso? Então, não é a eleição como prevê a lei, é um referendo. O plenário da Câmara vai ter que votar sim ou não para a chapa escolhida pelos líderes partidários. Se o plenário recusar a chapa escolhida, o que acontece, então? É outra dúvida. Quer dizer, vai ter eleição até o plenário aprovar e até a chapa acabar sendo oposicionista de novo? Então, são dúvidas que o Barroso não esclareceu com as suas atrapalhadas. E a imprensa ainda chama as dúvidas legítimas de manobra do Eduardo Cunha para protelar o impeachment. Quer dizer, não dá, né? Mas, como eu escrevi lá no meu blog, a farsa não para por aí. O Barroso também falsifica a história ao escrever o seguinte em seu voto. Por fim, a votação aberta, simbólica, foi adotada para a composição da Comissão Especial no processo de impeachment de Collor. De modo que a manutenção do mesmo rito, seguido em 92, contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade do procedimento. É mentira. Para a Comissão Especial da Câmara, que deu parecer no caso Collor, a votação foi secreta. Aberta foi a votação posterior na Câmara pela abertura do processo de crime de responsabilidade de Collor. Como vai ser também, já seria de qualquer jeito, no caso da abertura do processo contra Dilma. E o Barroso ainda tem a cara de pau de dizer em entrevista que seguiu o mesmo rito adotado no caso Collor. É mentira. E é lamentável que outros ministros tenham se deixado deslumbrar com o suposto constitucionalista Barroso e tenham sido incapazes de ler o que significava o regimento, ou então que tenham sido militantes, como é, sempre foi, Luiz Roberto Barroso. A oposição tem a obrigação de entrar com embargo de declaração e impedir que esse golpe prevaleça. Mais detalhes sobre o caso você pode ver nos meus textos a respeito no meu blog Inveja.com.